Depressão, ela fez parte da minha vida durante muito tempo. Quando a gente tem depressão, a gente dá um passo pra frente e dez pra trás, né? Primeiro começou com uma tristeza, por ter perdido a pessoa que eu amava. Aquilo que eu queria fazer eu não conseguia, não conseguia desenvolver. A impressão que dá é que você quer fugir de você mesmo, que você quer correr, mas não tem como. E aí é onde vem aquele desespero, que vem aquelas vozes, que não dá pra você. Comecei a ficar mais fechada dentro de casa e eu não consegui mais seguir adiante. Depressão na minha vida foi um caos, né? Na época eu tinha 34 pra 35 anos. E eu não tinha visto colorido ainda. Às vezes você tá com seus amigos, tá ali numa balada, você sai pra beber, sai pra fumar. Mas quando você acaba com tudo, quando você deixa tudo aquilo, sai da balada, sai, volta pra sua casa e fecha a porta do seu quarto, aí você entra no inferno. Minha vida foi toda dentro da depressão. Eu cheguei até a me esconder dentro de um personagem durante muitos anos da minha vida. Quando eu consegui viver algum tempo. Eu tinha os meus filhos e eu olhava pra eles, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Será que eles vão ser infelizes que nem eu? Eu vi as pessoas sorrindo e eu achava assim, por que que ela tá sorrindo? Por quê? Como assim? Boba? Não tem do que rir nessa vida. A partir de um problema sentimental, uma decepção amorosa, que eu me descobri de fato com essa doença. E aquilo se tornou cada vez mais crônico. Eu comecei a não conseguir lidar mais com a separação, a ponto de me bloquear. A ponto de não querer sair, não querer me relacionar com as outras pessoas. E a ponto também de abandonar a minha profissão. Pra poder preencher o vazio, eu ia pra balada. Então eu passei a beber. E eu bebia muito uísque. Eu bebia assim e eu conseguia ficar anestesiada. Eu queria ficar no meu canto, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava com essa doença. Ia me drogar, ia pra boate, ia pra orgias. Eu fumava muito cigarro, eu fumava um cigarro atrás do outro. E eu queria ficar sozinha, é como que aqueles pensamentos conversassem comigo o dia inteiro. E aquilo ali me preenchia ali naquele momento, mas depois que eu voltava pra realidade, era um inferno. E quando você fica sozinha, você tem vontade de chorar, porque você se sente feia, vazia. Oi psicólogo, fui psiquiatra. Eu tinha sessões diárias, uma psicóloga, durante dois anos. Eu tive que ser muito honesta com o meu supervisor do curso na época, porque eu atendia pessoas, mesmo estando assim. Ele me recomendou a busca também terapêutica. Uma vez por semana tinha um acompanhamento, tinha que ir lá conversar com ele e tudo mais. E ele me mandava aumentar a dose, eu falava que estava a mesma coisa. Eu quase enlouqueci a minha psicóloga, porque eu perguntava e ela não tinha respostas pra mim. Eu não tive vontade de fazer a psicoterapia, porque eu conheci as técnicas, eu conheci as ferramentas. Então se eu conheço, eu sei que não vai dar certo comigo. Eu queria adrenalina, né, então eu andava com pessoas que viviam também no limite, que viviam no perigo. A bebida já não fazia efeito pra mim. Então eu conheci a cocaína e eu comecei a conseguir viver. Eu clonava cartão, clonava cheque, fazia assaltos, traficava. Pra ficar bem, ia à base de 20 a 30 pinos de cocaína por noite dos grandes, porque tem uns pequenos e tem uns dos grandes. E foi por isso que eu comecei a perceber que eu estava afetando outras pessoas também com essa doença. Então eu vivi essa vida paralela. Eu passei a me tornar até violenta, né, porque chegou um tempo em que o sorriso me irritava. E aí eu continuei me drogando e isso acarretou muitos problemas, porque eu não conseguia acompanhar a gestação, não conseguia acompanhar o crescimento da minha filha. Eu vi acontecimentos familiares acontecerem e eu perdi, eu perder por conta dessa doença. Eu fiquei três meses sumido. Três meses assim que eu não aparecia pra ninguém, nem pra amigos, nem pra conhecidos. Todo mundo me procurava e ninguém sabia onde eu estava. Eu não tinha mais vontade de nada. Eu não encontrava felicidade. Eu não acreditava mais. Eu já estava quase que um ano com a minha vida parada, com o meu canudo de psicóloga, com uma carreira enorme pela frente, mas a minha vida estava bloqueada por conta dessa doença. Eu não conseguia. Não conseguia sentir alegria em nada. E eu comecei a ouvir aquele homem falando na TV. Vem pra cá que tem jeito pra você. Aquilo me despertou. Eu vi pessoas que foram curadas de depressão, de síndrome do pânico, de doenças que a gente sabe, como psicóloga, eu sei, que não existe cura. E aí quando eu cheguei lá, olha, você que veio aqui hoje achando que a sua vida não tinha mais jeito, vem aqui na frente. Você que está aqui a primeira vez, que você está numa lama mesmo, vem aqui que você vai beber da água, que nunca mais você vai sentir sede. Era tudo que eu queria ouvir a minha vida inteira. E ali eu descobri tudo que eu procurava. O que eu entendi é que era um tratamento espiritual e psicológico. Eu tinha que caminhar. É possível. É possível aquilo que aos nossos olhos é considerado impossível. Nesse lugar eu consegui me restabelecer, me recuperar. Eu pude construir uma vida. Eu vi que realmente era o lugar certo. Eu tinha um lugar certo para poder preencher aquilo, aquele vazio que eu sentia a vida toda. A partir daquele momento que eu já conseguia perceber dentro de mim uma diferença. Então a minha primeira convivência social durante a depressão foi esse local. Não foi o médico, não foi o terapeuta, não foi esse local. No primeiro mês eu estava totalmente transformado. Eu pude construir a minha identidade como eu realmente era. Consegui me olhar no espelho. Coisas que eu não fazia a minha vida inteira. A minha vida mudou completamente. Os meus hábitos, os meus costumes. Eu comecei a dormir à noite, a acordar pela manhã. E a minha vida foi seguindo. Mês a mês, dia a dia. Então o que me fortaleceu foi estar lá. O vazio se transformou em plenitude. Hoje eu sou plena. Eu comecei a enxergar as cores. Eu comecei a enxergar de verdade. Eu comecei a enxergar o vermelho, o amarelo, o azul. Eu comecei a enxergar o céu no dia de sol. Eu falei, meu Deus, como é bom. Olha só. Como que eu não enxergava isso? Por que que eu não enxergava isso? E hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu consigo conviver com pessoas. Aquela tristeza e aquela agonia saiu dentro de mim. Eu enxergo tudo maravilhoso. Eu não consigo ver o que é negativo. Hoje eu tenho a condição de transformar o que é negativo em positivo. Vale a pena. Não é que valeu a pena. Isso me tirou da dependência dos outros. A minha vida tomou um rumo. Ela tomou uma forma. Valeu a pena. E eu faria tudo de novo. Porque aqui é o lugar onde você consegue realmente viver. E eu faria tudo de novo. 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 Obrigado.